O que é o Espartaco? O time de futebol Março de 2022 Bom, esse aqui é o Espartaco O time de futebol Daqui de Novosibirsk Atrás tem o estádio Os refletores Aqui atletas medalhistas Olímpicos Está até o Carelin ali Luta greco-romana Ele é ídolo Aqui na Sibéria em Novosibirsk Todos esses atletas aqui Medalhistas Todos eles são De Novosibirsk Ali tem mais Tudo ouro São diversos esportes Aqui E aqui é o clube, né? Não sei se dá pra entrar Vou perguntar Em todo caso, né? É o time de futebol da cidade Vamos ver aqui Vamos ver aqui se dá pra entrar Bom, a moça ali, a policial Vai ver se eu posso entrar Então aqui, ó Esse é o estádio Daqui de Novosibirsk É Aí ela tava explicando que tem Tá coberto, né? O campo tá coberto por neve, então Lá os times de futebol Não é só futebol, né? Aqui é um complexo esportivo Aqui deve ser judô, sambô Enfim É uma área esportiva Deixa eu ver o que ela vai fazer Bom, a moça deixou entrar O policial Bom, aqui é o estádio, ó Aqui, ó Que maneiro Evidente que agora não Não dá pra ter futebol, né? Aí o campo Neve, 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 neve 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 Campo legal Campo legal Bom, esse é o estádio Estádio de Novosibirsk Estádio de futebol Mas, é... Não tem só futebol aqui Estrada, gente? E a Brasílica? Brasílica, em Brasília É futebol, é religião É, 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 é É um vídeo Com os amigos em Brasília Estão vendo Futebol em Brasília E esse E esse E esse E esse E esse E esse 5 2 meses Dá, dá, dá Triste, tire a minha E esse futebol 5 2 meses E futebol Ah, boche, eu tenho um ataque. Boche, boche que tiver um mês. Dá, 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 dá. Vai, Bruno, se crade. Dá. Estava falando que só tem dois meses de futebol, mas na verdade, tem mais tempo. Bom, é isso. Está aí o estádio. Bom, aqui umas fotos do clube, né? Ele começou em 1927. Esse cartaz aí é de 2017, né? Já estamos em 2022. Espartaco. Aqui, olha. Futebol. Isso aqui é Spassatli. Spassatli é o equivalente ao nosso corpo de bombeiros, né? Na Rússia, eles são considerados heróis, né? Então, esse é o time dos bombeiros. Encontro de motos. E aqui, atletas olímpicos. E aqui, atletas olímpicos. Aqui, mais encontro de motos. Vamos ali nos medalhistas de ouro. Novamente. Esse mural estão todos os medalhistas olímpicos aqui da cidade, tá? Então, vamos lá. Esse cara foi medalhista olímpico em 2020. Maxim. Essa, a Irina, foi em 92. A Yulia foi no Rio de Janeiro, essa Loura. Foi medalhista de ouro. Todos que estão aqui foram medalhistas de ouro. Entre outras, prata, bronze, enfim. Então, eles estão botando só os anos que eles foram medalha de ouro. Ah, eles têm outras medalhas também. Essa aqui foi em 2006. Svetlana. Stanislav. Esse foi tricampeão olímpico em esgrima, né? 92, 96, 2000. Aqui, essa menina foi medalha de ouro em 2020. Aqui, o Igor, na natação, em 88. Aqui, a Evgeny, em 96. Aqui, essa menina foi bicampeão olímpica, Ana, 2006 e 2010. E aqui, o Sergei, foi campeão olímpico em 94. Mas olha a coleção de medalhas que o cara tem de prata, bronze, enfim. Mas ele ganhou uma de ouro. Todos daqui da cidade, Novosibirsk. Vamos outros aqui, lá. É legal você ver como eles privilegiam os atletas, né? Essas pessoas são consideradas heróis aqui. Esse foi medalhista na Olimpíada de 2012. Alexander. Esse aqui foi casca grossíssima. Tetra campeão olímpico. Alexander também. Foi em 68, 72, 76 e 80. Casca grossa. O cara é cheio de medalhas. Fora as tenhas de ouro, fora essa quantidade aí de medalhas que o cara tem. O cara é um museu de medalhas. Aqui, o Karelin. O pessoal da luta greco, todos eles conhecem. Esse cara é um... Porra. É uma lenda no esporte, né? Ele foi tricampeão olímpico. 88, 92, 96. Ele é conhecido aqui na Sibéria como o monstro da Sibéria. Esse cara é enorme. O cara realmente é enorme. Aqui, a... Essa russa foi campeã em 76. Esse russo, Sergei, em 84. Esse, Andrei, em 92. Esse aqui foi bicampeão olímpico, Victor. 68, 72. Aqui, Grigori. Grigori. Bicampeão olímpico também, 92, 96. E observar que todos eles têm outras medalhas, tá? Só tá contando aí as de ouro. Esse aqui foi em 80. Victor. Esse... Romain foi bicampeão olímpico em 2012, 2016. Luta greco também. No Rio de Janeiro. Ele foi campeão olímpico lá no Rio de Janeiro. E esse, Anton, foi em 2020. São todos campeões olímpicos. Então, aqui na Rússia, se dá muito valor aos atletas. Eles são... É como no Brasil, o cara... Enquanto tá rolando a Olimpíada, o nego tá falando. Acabou a Olimpíada, não se fala mais. Bom, é isso. Foi uma visita aqui no... Spartaco... Spartac? 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 É... Spartac. Clube de futebol daqui da cidade. Muito legal. Enfim, liberaram pra mim entrar e... E filmar. É isso. Dev... Então, ainda...